Ei gente, Felipe Ramé aqui mais uma vez do programa Ramé Cozinha. Pra quem não conhece, eu convido vocês a conhecer o meu plano de assinatura de cozinha online que é www.ramécozinha.com.br Vai lá que tá cheio de receita legal e principalmente dicas e técnicas pra você ter mais autonomia na cozinha, escolher melhor os seus ingredientes e fazer pratos mais bonitos. Hoje a gente vai preparar um guacamole, que é um clássico mexicano uma receita perfeita pra esses dias quentes que a gente vive aqui nesse nosso país. Vocês vão ver que é uma preparação super simples mas que tem vários detalhes pra gente ter um guacamole autêntico digno de uma cozinha mexicana. Bora pra cozinha comigo finalizar esse guacamole. Então nós estamos aqui com todos os ingredientes que a gente precisa pro nosso guacamole. Tem aqui um tomate bem maduro, cebola roxa, coentro fresco, a gente vai usar os talos e as folhas, pimenta ralapenho, trouxe também uma outra pimenta vermelha fresca, o avocado, vocês veem que ele tá bem escuro, bem maduro, limão, uns tomates que eu tenho, que eu fiz uns tomates preservados, um tomate no azeite em conserva, que eu vou acrescentar na receita pra dar um toque a mais, os nachos, que são as tortilhas de milho, e é isso. Temos aqui um pilão pra gente processar, a gente tem aqui todos os ingredientes pra fazer um guacamole delicioso. Bora começar? Um dos pontos mais importantes pra se ter um bom guacamole é a qualidade do abacate e o ponto de maturação desse avocado ou desse abacate. É muito importante que ele já esteja lá, no caso o avocado, já esteja escurinho e levemente macio. Isso vai garantir que ele tenha mais sabor e que a gente consiga no final uma receita autêntica como um bom guacamole. Então, pro preparo do guacamole, o primeiro passo é limpar o avocado. A gente vai partir o avocado ao meio, separar. Vocês vão observar que de um lado a gente tem a semente e de outro a carne do avocado. Eu bato uma faca na semente e tiro com facilidade. E aí na sequência a gente vem com a colher raspando toda a polpa do avocado. E aí nós vamos colocar essa carne, essa polpa do abacate, dentro de um bowl. Eu tenho aqui a cebola roxa. A gente vai descascar a cebola e cortar ela fininha pra depois a gente pilar no pilão junto com o tomate e com os outros aromáticos. A gente tem aqui o tomate. Tô tirando as sementes e vou cortar em cubo grosseiro pra também pilar junto com o ralapenho, com o azeite e com um pouquinho de suco de limão. A gente tá aqui com o nosso pilão e eu vou entrar com a cebola roxa, com os cubos de tomate, com a nossa pimenta ralapenho, com a pimenta vermelha fresca, uma pitada de sal, um pouquinho de azeite e um pouquinho do nosso suco de limão. E agora é o momento da gente amassar tudo. Vou pilando pra liberando todo o óleo essencial, todos os sabores. E é esse tempero super intenso que a gente vai envolver no abacate amassado grosseiramente. Então eu vou, tô aqui ó, vocês estão vendo o avocado já todo amassado, tô quebrando ele grosseiramente. E agora a gente vai despejar aquele tempero que foi pilado com tomate, cebola, ralapenho, azeite, suco de limão. Vamos temperar e vamos envolver aqui no bowl lentamente todos esses aromáticos. Dá pra sentir um perfume super intenso. Agora é o momento de pegar esse bowl e levar à geladeira pra que ele tome ainda mais temperatura e fique super gelado, como deve ser servido um bom avocado, um bom guacamole. Um dos pontos importantes dessa receita é a temperatura. Então eu gosto de deixar todos os ingredientes, a cebola, o abacate, o limão, o coentro, na geladeira, antes de picar, a gente mistura tudo e aí é importante deixar mais uns 10 a 15 minutos na geladeira pra gente servir esse guacamole bem geladinho como tem que ser. Então depois de 10 minutos que o nosso guacamole ficou na geladeira, a gente vai finalizar. Antes de finalizar com as folhas de coentro, como eu sempre faço, a gente vai colocar no pilão novamente, talo de coentro e uns tomatinhos desses que eu tenho aqui preservado, que estão no azeite com alho, alecrim, um pouco de vinagre. Então eu vou pegar aqui 2, 3 tomatinhos e vamos pilar com mais um pouquinho de sal e aí a gente vai agora despejar essa pasta, esse tempero, no guacamole que acabou de sair da geladeira. Então vamos aqui, ó, envolver a pasta de tomate com talo de coentro. É muito importante sempre provar e garantir que tá equilibrado de sabor. Agora é o momento de eu colocar uma pitadinha de açúcar, como eu falei. Então olha aqui, ó, nossos nachos super crocantes, acabei de tirar do forno, pega com uma colherzinha, coloca em cima do nacho, morde. Vocês vão ver esse contraste de textura de sabor, o nacho ainda morno, o guacamole bem gelado, ele super crocante, cremoso. Então é uma explosão de aroma, de sabor, um prato perfeito, super leve e nutritivo e saudável. E aí, vocês gostaram do guacamole? Vocês viram como é uma receita simples de se fazer? Não esquece da temperatura, é muito importante servir ele gelado. Queria que vocês estivessem aqui pra sentir o tanto de aroma que esse prato tem. E se vocês quiserem aprender mais sobre cozinha, sobre técnica, vai lá no meu canal, faz a sua assinatura, escolhe o seu plano e vem fazer parte da nossa comunidade. Até semana que vem, a próxima receita. Tchau, tchau.